Música E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias Galera, trago pra vocês hoje um jogo diferente, totalmente brasileiro Lançou agora pra Android, o jogo é espetacular É a mesma mecânica do Clash Royale, só que, galera, não é igual, é diferente Será melhor o que o Clash Royale? Deixa no comentário de vocês, o jogo é top demais, galera É castre crush, entendeu? Eu já tô com um baú trancado aqui, baú mágico aqui Tem um baú grátis, vamos lá, vamos botar pra upar aqui Vamos abrir o baú grátis aqui pra vocês terem uma ideia das cartas que vem, como funciona Olha aí, só veio duas joias, né? É rubi, se eu não me engano, como é que fala aqui Aí veio o golem, veio o guerreiro E agora veio as flechas, que são cartas comum Beleza, vamos abrir um de pratazinha aqui, ó, galera E vamos lá, ó, de novo aqui, ó Veio os esqueletos Veio horda de esqueleto e Guerreiros Galera, esse jogo já tinha pra iOS, lançou agora pra Pra Android Tem uma semana, mais ou menos, o jogo é top demais Tem os lotes de baús aqui, é totalmente português Aí aqui também tem o baú da vitória, você tem que ganhar É... oito vezes Porque aqui não é torre, aqui é castelo Tu tem que destruir o castelo do inimigo, beleza? Aqui tem as novidades, né? E tem a caixa de entrada, a novidade, ó Nova carta, dançarina dos leques Aqui tem a caixa de entrada Normal, né? Quando tu recebe uma mensagem Aqui, ó, modo de treino Tem o modo de treino também, igual no Clash Royale Aqui tem o ranking, ó, melhores jogadores Olha isso aí, ó, tem o Tony aí em primeiro lugar Vamos ver no local aqui, o BR aqui, ó Tá o Arte Melhores clãs, vamos lá Melhores clãs, olha isso, ó O Gold Fusion E... o melhor clã Tem o Brazucas ali, ó Vamos passar aqui no Brazucas aqui, ó Tem uma galera top lá Cinco mil e poucos troféus O jogo é muito massa, galera Aqui tem os decks, olha isso, ó Você vai mudando aqui Você tem direito a jogar com quatorze cartas Você pode ter duas Do mesmo... é... Duas cartas iguais no deck Olha isso, ó É muito top, galera, é muito top Eu ganhei esse carinha segurando aqui a bandeirinha aqui, ó Nível 1 aqui, ó Informações O que que acontece? Ele... Ele tá num... ele tá numa pista da arena Ele puxa Você joga ele, ele puxa todas as tropas pra direção de onde ele tá, entendeu? Aí você pode surpreender seu inimigo com isso Eu não testei ele ainda Vou testar ele na batalha junto com vocês aqui Eu espero que vocês gostem Olha isso aí, ó, galera Olha isso, ó Tem carta épica Carta comum Carta rara Tem a lendária Quer ver? A lendária são essas vermelhas aqui, ó Castelo 4, pá, não sei o que lá Eu ainda sou nível 4 Recém nível 4 Pode ver no XP ali, ó E eu tô com 7 mil Tô com 787 profetas Vou fazer o seguinte Pra vocês verem que o jogo é irado É top demais Se vocês querem que eu traga esse jogo no canal principal Deixa aí embaixo Tubarão, traz Que nós vamos acompanhar Se não, eu vou trazer só no canal 2, beleza? E passa no canal 2 Pra dar uma moral lá Valeu, galera? Mas vamos lá Puxar uma batalhazinha aqui Vamos ver se a gente consegue sucesso, galera Tô aprendendo ainda o jogo Tem umas estratégias loucas aí, ó Pegamos um camarada lá em cima Um russo As cartas não veio boas Do jeito que eu quero Porque demora muito E ele já tá botando carta na arena E o meu não pôr ainda Tá vendo aí, ó, galera? Olha isso, ó Cadê? Cadê que vai vir? Não vai vir, ó Tá chegando com tudo lá Vou jogar aqui O nosso Testar esse candangozinho ali Galera complicou aqui, ó Porque eu não tô conseguindo jogar as cartas Não veio legal Vamos jogar aqui o gigante aqui, ó Pra ver se pega essas caveirinhas aqui Pra poder ajudar E lá em cima Eu vou jogar a nossa paradinha ali Beleza, ele veio com tudo aqui, ó Não tá perdido ainda, hein, galera? Não tá perdido ainda Que eu vou jogar um fogão aqui Vou jogar a parada de fogo aqui Complicou A mão não veio É igual no cachorro real A mão não veio Boa, galera Então dá ruim Dá ruim Essa batalha aqui Ele vai levar muito fácil Porque eu não consegui gerar o deck ali Legal Beleza? Vou deixar ele destruir Porque eu não vou perder tempo aqui E eu já vou trazer outra batalha junto com vocês E vamos ver se eu consigo ganhar O camarada é level 5 ali, ó E as cartas dele é muito bem upada O que eu vou fazer? Vou tirar aquele cara nível 1 que entrou ali Atrapalhou o meu deck Deixou o meu deck pesado Eu vou colocar... Cadê? Qual era a carta que tava no lugar dele? É esse candangozinho aqui, ó Vou usar ele, cadê? Vou usar ele aqui, ó Usar ele que eu vou deixar o meu deck mais... Mais leve, entendeu? Pra poder dar uma girada legal Tá lá em cima, lá O nível 2 Cadê? Vamos jogar as caveirinhas Não, vou tirar os dois dele lá Porque ele ficou muito pesado Vou jogar esse aqui, ó Level 4 3 de... De elixir, na verdade, né? Que aqui é cristais Não é elixir Mas pra vocês entenderem Seja elixir, vamos lá Vamos fazer uma batalha aqui Vamos ver se eu consigo ganhar Se eu perder essa Eu vou encerrar Não tem jeito Mas... Vocês viram aí Já pegamos um camarada lá Level 4 813 troféus O maluco deve ser carne de pescoço 007 Dá pra tu mandar as paradinhas aqui pra ele também Vou mandar um boladão aqui Nervosão Vamos lá O elixir tá demorando em encher Ele mandou... Uma paradinha amarela lá Vamos ver Vamos colocar essa... Essa mulher aqui, ó Entendeu? Eu ainda não gravei os nomes O que que acontece? Ela tem muita vida Então ela toma porrada E ela vai ganhando vida Entendeu? Ele jogou o golem E vamos lá Vamos lá Vamos com tudo, galera Vamos com tudo Vamos botar aqui o besteiro Olha isso O besteiro vai ajudar ela ali Ih, rapaz Já jogou as caveirinhas aqui Aí vai... Deu ruim Deu ruim Levou ela de ralo O que que eu vou fazer aqui? Vou jogar um... Um fogaréu aqui Ih, rapaz Ele jogou lá o... O demônio lá Aí ferrou tudo, né? Ferrou tudo E vamos que vamos Vamos jogar... O que que acontece? Quando ele joga aquele demônio lá É... Aí ele derruba a tropa mais fraca Que tá no nosso campo Entendeu? Ele derruba a nossa carta mais fraca E fica ruim Vou jogar o gigante lá Junto com ele lá Beleza? O meu é nível 2 O dele é nível 3 Aí complica um pouco Entendeu? Essa batalha vai ser difícil, galera Por quê? Porque ele tem... Ele tem aquele... Opa, vou jogar ali Vamos jogar aqui com tudo aqui Ele tem o... O demônio, né? Que porra Ele... O que que acontece? Quando joga ele na arena ali Quebra a gente Quebra a firma aí Legal, beleza? Vamos jogar aqui atrás Aqui, ó Já chegamos na torre dele Com força ali, beleza? Vamos jogar outra ali, ó Nosso mago vai bater Junto com o mago dele Vamos jogar aqui do lado de cá Que a gente tem que fazer isso aí Pra poder ajudar a defender ali, ó Chegamos na torre Tá bonita a parada Vamos jogar outra lá em cima lá Porque aquele bicho lá é pesado Bate muito forte Olha isso, ó Joguei a parada lá Ele não morreu, cara Ele não morreu Vamos jogar ela aqui Vamos jogar o mago ali atrás ali Beleza? Olha isso, ó Tá bonito Nós estamos chegando na torre ali Ele jogou as caverinhas E que vinha o fogaréu agora Pra gente poder... Aí, ele jogou a parada lá Vamos jogar ela aqui Vamos jogar o besteira atrás Olha lá, ele jogou... Aquele... E olha lá Ele botou o escudo na... No castelo dele, galera O que que acontece quando ele bota o escudo no castelo dele? O castelo dele ganha vida Olha isso Muita vida ali o castelo dele E vamos que vamos Vamos lá Vamos ver se a gente consegue... Ó, o nosso mago da daniária Mas aquele bicho lá é muito pesado, cara Muito forte mesmo Vou jogar um fogaréu ali Beleza Conseguimos defender ali Mas aqui, ó Ele tava defendendo muito bem aqui Com aquele outro... Vamos jogar aqui assim Vamos jogar outro besteira aqui E agora ele jogou lá Rapaz, tá difícil Tá difícil, tá complicado Mas vamos que vamos Ele deu outra vida pro castelo dele Vai ficar complicado aqui Vou ter que jogar o meu gigante ali E vou jogar o anãozinho, né Pra ver se a gente consegue levar Rapaz, ele tá com as tropas muito pesadas E tá conseguindo invadir com tudo Olha isso Impressionante Vamos ter que jogar o fogaréu ali Vamos jogar outro fogaréu ali Vamos ver se consegue salvar Não conseguimos salvar Vai dar ruim, galera Não vamos conseguir ganhar aqui As cartas dele é muito forte O cara tem as melhores cartas do que a gente Não deu, infelizmente Mas o jogo, a mecânica é igual a do Clash Royale É muito top, galera Tô viciado demais nesse jogo Perdi duas seguidas aqui por você Que eu tô gravando Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem gostou, baixa o jogo, galera Baixa que o jogo é sensacional Valeu? Tamo junto Abração Fui